Novena a Jacinto e Francisco Marto Orações iniciais para todos os dias Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrais, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Graças vos dou, Corações de Jesus e de Maria, que atendeis a minha oração. Oitavo dia, pedir a graça de amar a Santíssima Eucaristia Meditemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 49 a 50. Após três horas de grandes tormentos, Jesus morre na cruz, por causa dos pecados. Na mensagem de Fátima, escutamos Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Oração para todos os dias Pai Celeste, dou-vos graças por teres escolhido Nossa Senhora do Rosário de Fátima para trazer ao mundo a vossa mensagem de paz, de conversão e de oração reparadora pelos pecados de todos os homens e por teres concedido aos Santos Francisco e Jacinta Marto uma grande fé, docilidade e fortaleza para a transmitirem com o seu exemplo, apesar das ameaças e dificuldades. Concedem-me a graça de difundir a mensagem de Fátima com a minha vida e oração e por indiviscação da vossa Mãe Santíssima e dos Santos Pastorinhos de Fátima, concedem-me a graça que agora vos peço. Amém. Orações pelas intenções do Santo Padre Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pó nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha dos Pastorinhos Senhor, tendo piedade de nós. Senhor, tendo piedade de nós. Cristo, tendo piedade de nós. Cristo, tendo piedade de nós. Senhor, tendo piedade de nós. Senhor, tendo piedade de nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rugai por nós. Nossa Senhora das Dores, rugai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rugai por nós. Virgem dos Pastorinhos, rugai por nós. Santo Francisco Marto, rugai por nós. Santa Jacinta Marto, rugai por nós. Crianças chamadas por Jesus Cristo, rugai por nós. Crianças chamadas a contemplar a Deus no céu, rugai por nós. Pequeninos a quem o Pai revela os mistérios do reino, rugai por nós. Pequeninos privilegiados do Pai, rugai por nós. Louvor perfeito das maravilhas de Deus, rugai por nós. Imagens do abandono filial como crianças ao colo da mãe, rugai por nós. Vítimas de reparação em benefício do corpo de Cristo, rugai por nós. Confidentes do Anjo da Paz, rugai por nós. Custódios como o Anjo da Pátria, rugai por nós. Adoradores como o Anjo da Eucaristia, rugai por nós. Videntes da mulher refestida com o sol, rugai por nós. Videntes da luz que é Deus, rugai por nós. Filhos prediletos da Virgem Mãe, rugai por nós. Ouvidos atentos à solicitude materna da Virgem Maria, rugai por nós. Advogados da mensagem da Senhora mais brilhante que o sol, rugai por nós. Arautos da Palavra da Mãe de Deus, rugai por nós. Profetas do Triunfo do Coração Imaculado de Maria, rugai por nós. Cumpridores dos designos do Altíssimo, rugai por nós. Fieis depositários da mensagem, rugai por nós. Emissários da Senhora do Rosário, rugai por nós. Missionários dos pedidos de Maria, rugai por nós. Portadores dos apelos do céu, rugai por nós. Exiladores do vigário de Cristo, rugai por nós. Confessores da vida heroica na verdade, rugai por nós. Consoladores de Jesus Cristo, rugai por nós. Exemplos da caridade cristã, rugai por nós. Servos dos doentes e dos pobres, rugai por nós. Reparadores das ofensas dos pecadores, rugai por nós. Amigos dos homens junto do trono da Virgem Maria, rugai por nós. Lírios da candura a exalar santidade, rugai por nós. Péblas brilhantes a resplandecer beatitude, rugai por nós. Serafins de amor aos pés do Senhor, rugai por nós. Oblações a Deus para suportar os sofrimentos em ato de reparação, rugai por nós. Exemplo admirável na partilha com os pobres, rugai por nós. Exemplo incansável no sacrifício pela confusão dos pecadores, rugai por nós. Exemplo de fortaleza nos tempos da adversidade, rugai por nós. Enamorados de Deus em Jesus, rugai por nós. Pastorinos que nos guiais ao Cordeiro, rugai por nós. Discípulos da Escola de Maria, rugai por nós. Interpeladores da humanidade, rugai por nós. Frutos da árvore da santidade, rugai por nós. Dom para a Igreja Universal, rugai por nós. Sinal divino para o povo de Deus, rugai por nós. Testemunhas da graça divina, rugai por nós. Estímulo à vivência do batismo, rugai por nós. A experiência da presença amorosa de Deus, rugai por nós. Eloquentos na intimidade de Deus, rugai por nós. Intercessores junto de Deus pelos pecadores, rugai por nós. Construtores da civilização do amor e da paz, rugai por nós. Lâmpadas a iluminar a humanidade, rugai por nós. Luzes amigas a iluminar as multidões, rugai por nós. Luseiros a refugir no caminho da humanidade, rugai por nós. Chamas ardentes nas horas sombrias e inquietas, rugai por nós. Candeias que Deus acendeu, rugai por nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Oremos. Deus de infinita bondade, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei, pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que, à imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade de coração, para podermos entrar no Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.